Mas, Senhor, faça um milagre em nós. Faça um milagre, Senhor. Talvez o maior milagre seria o do desapego. O desapego das coisas da terra. O desapego das coisas terrestres. A buscar aquilo que é maior em nossa vida. O que nos traz felicidade. Faça um milagre, Senhor, em toda a minha vida. Faça um milagre, Senhor, de encontrar o sentido da minha existência. Faça um milagre, Jesus. Aqui, até aqui, é mão humana. Mas a partir daqui, Senhor, que entra a Tua graça. Que entre o Teu poder. Que entre a Tua força. E faça o milagre, Jesus. Onde você quer pedir que Deus faça o milagre?